Música O fermento natural, o vírgula, é um fermento feito como os próprios McRoger, os organismos presentes na farinha. Assim faz-se uma maçã misturando apenas água ou zucco de abacaxi, por exemplo, e esperando o dia a dia que a maçã de fermento natural se forme, ficando o prontapar a usar e m10 dias aproximadamente. Música Essa fermentação natural, o zelvagem, a partir das próprias leveduras e bactérias contidas na farinha, vírgula, sema é de sangue, nenhum fermento artificial, vírgula, biológico ou químico, vírgula, é também chamado de maçã mananho ou zordog, starte, vírgula, hipodezeros adope, que irá fazer pão, vírgula, biscoitos, vírgula, massa de pizza ou tortas. Música Os pães feitos desta forma tem um ligeiro sabor a zé do vírgula que faz lembrar pães mais rústicos. A vantagem para a saúde deste tipo de fermentação não é que a maçã tenha melhor a digestibilidade, vírgula, pois já começar a ser digerida pelos micro-organismos durante a confecção, vírgula, f-a-z-e-n-d-o-c-o-m-q-o-a-e-d-i-m-i-n-u-a e a sensibilidade ao glúten presente na farinha e a formação de gases, vírgula, forex-imploem-pessoas mais sensíveis. A receita mais comum para preparar o fermento natural, vírgula, é misturar a massa de leveduras e bactérias, vírgula, conhecida como amazamã, vírgula, com farinha de trigo decente e oiágua. Música Há também outras receitas com farinhas e diferentes, vírgula, sendo esta a forma como o zé fazia pano antigamente antes de ser substituído pelo fermento de padaria. Música Por conta por micro-organismos vivos, vírgula, a maçã manã deve ser alimentada para que se mantenha ativa sempre que utiliza dá um pouco dela. A ser comparados os pães feitos com fermento natural como os preparados com fermento de padaria, vírgula, há diversas melhorias em termos de volume, vírgula, textura, vírgula, propriedade sensorializa valor nutricional, vírgula, fazendo com que o seu consumo tenha diversos benefícios para a saúde. Música DNEF e acento agudo C.I.O.S.P.A.R.A.S.A. O acento agudo D.E. Alguns benefícios de consumir fãs e outros produtos preparados como a levedura natural são 2.F. Facilitar o processo digestivo, vírgula, já que os micro-organismos presentes no alimento ajudam a degradar as proteínas, vírgula, incluindo o glúten, vírgula, presentes no trigo inocente e ou durante o processo de fermentação, vírgula, sendo vírgula, portanto, vírgula, benéfico para pessoas com sensibilidade ao glúten, ponto e vírgula, favorecer a saúde intestinal, vírgula, isso porque alguns estudos indicam que esses produtos pudem encontrar prebióticos e probióticos que favorecem mais a saúde intestinal, ponto e vírgula, proporcionar mais nutrientes ao organismo, a que diminui a absorção de fitatos, vírgula, que são substâncias que interferem na absorção de alguns minerais. Música Além disso, vírgula também é capaz de aumentar a concentração de folato e vitamina E, ponto e vírgula, maior quantidade de antioxidantes, vírgula, os quais são liberados pelas bactérias durante o processo de fermentação, vírgula, protegendo as células de dano-celulares causados pelos radicais livres, ponto e vírgula, possibilidade de controlar os níveis de açúcar no zang, vírgula, pois acredita-se que seja devido ao fato do processo de fermentação, modificar a estrutura dos carboidratos, vírgula, reduzindo-os e o nível glicêmico e fazendo com que as mantenhamos níveis de glicose no zang, Música Além disso, vírgula, a fermentação também é uma ajuda a melhorar o sabor e a textura do pano integral, vírgula, promovendo, vírgula, assim, vírgula, o consumo de fibras e nutrientes. Música Música C, o, m, o, p, r, p, a, r, a, r, o, f, a, r, m, n, t, o, n, a, t, u, r, a, l, o fermento natural ou a maçã manhã é preparado como os ingredientes que são encontrados no ambiente, vírgula, devendo ser utilizada a farinha de algum cereal e água. Música Que, o, a, n, d, o, s, 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 i, n, g, r, e, d, i, n, t, e, s, s, a, t, u, o, misturados a temperatura ambiente, vírgula, prendamos micro-organismos que estão no ar, vírgula, em conjunto com as leveduras, vírgula, iniciamos o processo de fermentação. A, m, a, d, i, d, a, q, u, e, a, m, a, s, s, a, e, acento agudo, s, n, d, o, t, i, l, i, z, a, d, a, e, acento agudo, s, n, d, o, r, e, a, l, i, z, a, d, a, a, s, u, a alimentação, vírgula, suas propriedades vão mudando, vírgula, tornando-se melhoras à medida que o tempo passa, vírgula, já que há alteração dos eus abor. In, g, r, e, d, i, n, t, e, s, i, n, i, c, i, i, s, 50, g, farinha de trigo, ponto, i, vírgula, cinquenta mil de água, ponto, i, m, o, d, o, d, p, r, e, p, a, r, o, misturar a farinha de trigo e a água, vírgula, tapa, r, e, d, e, x, a, r, e, p, o, s, a, r, e, m, t, e, m, p, r, a, t, u, r, a, a, m, b, e, n, t, e, u, r, a, n, t, e, r, a, n, t, e, 12 horas. Depois, vírgula, dev, s, e, a, d, i, c, i, o, n, a, r, n, o, v, a, m, n, t, e, 50, g, d, e, f, a, r, i, n, h, a, e, 50, ml, d, e, a, acento agudo, g, u, a, e, d, e, x, a, r, e, p, o, s, a, r, p, o, r, p, o, r, vinte e quatro horas. No terceiro dia, vírgula, dev, s, e, d, s, c, a, r, t, a, r, 100 g da massa inicial e alimentar-se, o, m, s, g, d, f, a, r, i, n, h, a, e, 100 ml de água. A partir do quarto dia é possível observar a presença de pequenos. As bolinhas, que são justamente indicativas da fermentação, indicando que a maçã manhã está, de fato, sendo formada. Além disso, a massa também poderá ter um odor característico, podendo variar desde um cheiro doce a um cheiro semelhante a vinagre, no entanto, isso é normal e corresponde a uma das etapas do processo de fermentação. No quinto dia, vírgula de VSEDS-CARTAR 200 da maçã manhã inicial e alimentar NOVAMNTSOM150GDEFAR e NHAA 150 ml de água. A partir do zétimo dia, vírgula de VSEDS-CARTAR 250 GDEFAR e NHAA 200 ml de água. A partir do zétimo dia, a maçã manhã terá aumente a do seu tamanho e terá uma consistência cremosa. A partir do zétimo dia, a maçã manhã inicial e alimentar NOVAMNTSOM150GDEFAR e NHAA 200 ml de água. A partir do zétimo dia, a maçã manhã terá uma consistência cremosa. Como conservar o fermento natural após utilização? Ponto de interrogação? C-O-M-O-M-A-S-S-A-M-A-T-U-E-A-F-I-C-A-P-R-O-N-T-A-N-T-R-E-7-E-10 dias, vírgula Poder mantê-la e a temperatura ambiente, vírgula devendo alimentá-la todos os dias, vírgula Sendo esse é processômito usador nas padarias, vírgula já que o pão é feito diariamente. No entanto, vírgula para cozinhar em casa, vírgula a maçã pode ser preservada na geladeira, vírgula e só fará com que o cultivo você mantenha a realização a atividade. Uma vez alcançada a temperatura, vírgula deve-se ativar a maçã mãe, vírgula sendo recomendado pesar a quantidade de quesitina e alimentar com a mesma quantidade de farinha e água. Por exemplo, vírgula S-E-F-O-R-V-E-R-I-F-I-C-A-D-A-Q-U-E-A-M-I-S-T-U-E-R-A-P-S-A-300 gramas, vírgula D-V-S-E-A-C-R-E-S-C-E-N-T-A-R-300-G-D-E-F-A-R-I-N-H-A-E-300-mão de água, vírgula deixando a temperatura ambiente até o dia seguinte é para ser utilizada. Quando for utilizar a maçã mãe, vírgula, pode-se observar a presença de bolhos, vírgula indicando-a que o processo de fermentação foi ativador novamente. Assim, vírgula, deve-se utilizar a quantidade desejada e depois voltar a guardar na geladeira. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-A-M-B-I-E-N-T-E-I-D-L-A-T-E-L-P-A-R-A-M-A-N-T-E-R-O-S-M-I-C-R-O-R-G-A-N-I-S-M-O-S-A-T-V-O-S-E-A-C-T-O-A-G-O-E-N-T-R-E-E-20-E-30-O-O-R-D-N-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O T-E-M-P-E-R-A-M-N-T-O-N-A-T-U-R-A-L-N-A-T-U-O-S-E-J-U-T-I-L-I-Z-A-D-O-E-M-R-S-E-E-I-T-A-S-O-U-P-L-O-M-N-O-S-U-V-E-S-P-O-S-E-M-A-N-A-V-S-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O T-E-M-P-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O Obrigado por assistir.